Acaba não ou não? Acaba assim que bom Fique longe de sair, lá no praia Sabedura não tem nome do amor Ele te rouba, te escraviza, te atrapalha Fingindo sempre que ele é um bom senhor Ele te rouba, te escraviza, te atrapalha Fingindo sempre que ele é um bom senhor Sua manobra sempre busca um dinheiro Extravarente, a besta fera no poder Ele engana todo o povo brasileiro Mas vai cair, vai se atolar, você vai ver Ele engana todo o povo brasileiro Mas vai cair, vai se atolar, você vai ver O seu amigo que se chama Bisonaro Fugiu de medo do careca benfeitor Quando chegar o traidor tiranozauro Na papuda vai botar esse pastor Quando chegar o traidor tiranozauro Na papuda vai botar esse pastor Acaba não, cintão Acaba assim que bom Fique longe de sair Fala cuidaia Essa figura não tem dó nem do avô Fala cuidaia Ele te rouba, te escraviza, te atrapalha Fingindo sempre que ele é um bom senhor Ele te rouba, te escraviza, te atrapalha Fingindo sempre que ele é um bom senhor Ele te rouba, te escraviza, te atrapalha Fingindo sempre que ele é um bom senhor Ele te rouba, te escraviza, te atrapalha Fingindo sempre que ele é um bom senhor Sua manobra sempre busca o dinheiro E se aparente a besta fera no poder Ele engana todo o povo brasileiro Mas vai cair, vai se afalar, você vai ver Ele engana todo o povo brasileiro Mas vai cair, vai se afalar, você vai ver O seu amigo que se chama Bisonauro Fugiu de medo do cara que é perfeitor Quando chegar o traidor tiranozauro Na papuda vai botar esse pastor Quando chegar o traidor tiranozauro Na papuda vai botar esse pastor Quando chegar o traidor tiranozauro Na papuda vai botar esse pastor Quando chegar o traidor tiranozauro Na papuda vai botar esse pastor Tiranozauro, fugiu de medo do cara que é perfeitor Quando chegar o traidor tiranozauro Na papuda vai botar esse pastor Quando chegar o traidor, tiramos alto, na papuda vai botar esse pastor Quando chegar o traidor, tiramos alto, na papuda vai botar esse pastor